Proprietário de terra nessa área em que está gerando toda essa polêmica em relação ao ICMBio, o Biratã Sobral, conhecido aqui na cidade como Berg, também participou da audiência pública. O que você achou dessa audiência pública, Berg? É o Jarbas. O meu ponto de vista, primeiro eu queria parabenizar vocês pela cobertura aqui, a Princesa FM, do evento, e dizer que tudo que vier de positivo é bom para a causa. Mas ainda tem muita coisa a ser discutida. Esse problema foi gerado por um equívoco, que foi o de transformar aquela área que antes foi o horto florestal numa floresta nacional, e que não comporta, a legislação não comporta, não tem espaço para se transformar na floresta nacional e ela sobreviver. Então, acho que a gente tem que ver por pontos. A primeira coisa seria resolver a questão da floresta nacional, transformando ela numa outra área de preservação. Crescimento, ampliação, é problema para qualquer situação, tanto das pessoas que moram no entorno da lagoa, os proprietários, a própria cidade, se ela continuasse como floresta ou continuar como floresta nacional. Então, você veja bem, Jarbas, que nós estamos numa área que chega a aproximadamente 1.800 hectares de propriedades privadas. E é mais uma unidade de conservação, porque a primeira unidade de conservação é essa que vai usar a parte da área do Idema, com a lagoa do Piató e com o assentamento, a reserva do assentamento Maurício de Oliveira. E mais uma outra reserva, que é essa que comporta as propriedades privadas. São aproximadamente 1.800 hectares. A gente perde o acesso à lagoa, a gente perde o domínio do que a gente já tem na lagoa. É a parte melhor que a gente tem da propriedade, da gente sobreviver. E como é que a gente vai viver daqui para frente? Como é que a propriedade da gente vai sobreviver? Não tem como. Então, eu acho que a primeira coisa é resolver esse equívoco, que foi criar a floresta nacional. Eu sou a favor da preservação, a área tem que continuar preservada. É de suma importância para a nossa cidade, para a pesquisa, certo? Mas tem que ser mudado o escopo justamente dessa unidade de conservação. Retirar a cláusula de floresta nacional. Porque aí, fazendo isso aí, tem como a gente continuar sobrevivendo. Como floresta nacional, existe uma questão jurídica, que a gente nunca vai sobreviver dentro da cidade, nem propriedade, nem nada que tiver em torno dela. Porque a legislação não permite. O problema é a legislação. Então, esse é o meu ponto de vista.